Fala, professor e estudante! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai ver o artigo mais comentado desse início de ano, que é a infecção pelo novo coronavírus reduziu o linfoma de Hodgkin. Bom, a gente tem aqui o jornal no qual o artigo foi publicado, que é o Jornal Britânico de Hematologia. Aqui está o título do artigo. Embaixo aqui estão os autores e aqui a data de publicação, 2 de janeiro de 2021. Lembrando que o artigo é de acesso livre e que o link do artigo vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então, bora para o paper. Como vocês conseguem ver aqui, ele tem somente uma página. Ele é um brief report ou um case report. Enfim, aconteceu isso com o indivíduo e os médicos resolveram reportar, tá bom? Vamos entender o caso e a hipótese por detrás disso. Desculpa. Bom, um indivíduo de 61 anos, ele deu entrada no departamento de hematologia com linfadenopatia progressiva e perda de peso. E aí foi visto que ele estava fazendo hemodiálise para insuficiência renal e que também tinha tentado um transplante renal, só que não foi bem sucedido, tá bom? E ele não estava tomando a medicação do transplante por 3 anos. E aí foi visto que ele tinha um linfoma de Hodgkin no estágio 3 e admitiram ele no hospital. Só que assim que admitiram ele no hospital, no departamento, enfim, foi visto que ele estava com falta de ar e um chiado no peito, além de pneumonia. E aí rodaram o PCR nele, né? Fizeram o PCR nele para o novo coronavírus e o PCR deu positivo, tá bom? E aí botaram ele lá, trataram ele e depois de 11 dias de tratamento, ele foi liberado para voltar para casa. E aí os médicos reportam aqui que não foi utilizado nenhum corticoesteroide e nem imunoquimioterapia. E aí quatro meses depois esse indivíduo voltou e a linfadenopatia tinha reduzido. E aí botaram ele para fazer o PET scan, né? Que é o exame de imagem. Então fizeram o exame de imagem antes e o exame de imagem depois. E aí é essa foto aqui gigante. Aqui do nosso lado esquerdo da tela, no qual eu estou passando o mouse aqui, é o antes e aqui do nosso lado direito da tela é o depois. A gente consegue ver que as manchas pretas praticamente sumiram, né? O grosso e os lugares que ainda a mancha ficou, a mancha está bem menor, certo? E aí qual foi a hipótese dos médicos? Bom, os médicos têm a hipótese de que a infecção pelo novo coronavírus ativou uma cascata de resposta imune e que isso já foi visto em outras infecções, tá bom? No mesmo contexto ali, no uniforme, só que não era de Hodgkin, num alto grau ou num estágio elevado, tá? E aí, bioquimicamente, o que eles acham que aconteceu? Eles acham que houve uma reação cruzada. Ou seja, as células T que estavam ali para combater o novo coronavírus ajudaram no combate dos tumores, né? Do câncer e gerou um processo inflamatório e esse processo inflamatório ativou as células NK, ou Natural Killer Cell, tá? E aí foi isso, foi essa a hipótese que os médicos levantaram, tá certo? Tem um material suplementar lá na página do jornal, um arquivo em Word com a foto, eu não achei interessante trazer para cá. E aqui está a referência que eles utilizaram para citar isso que já foi visto de uma infecção ajudar no combate da outra anteriormente. Beleza? O que esse artigo diz para a gente? Ele diz para a gente que se eu tiver algum tipo de câncer ou linfoma de Hodgkin, eu tenho que correr para pegar coronavírus que vai me ajudar no tratamento? Não, tá bom? Não é isso. Isso foi visto em um paciente, isso foi um caso. Isso pode acontecer com o Zezinho da esquina, pode acontecer, mas também isso pode não acontecer com um milhão de pessoas, tá certo? Isso foi o que aconteceu com o paciente deles e eles relataram isso. Beleza? Valeu!